Eu vou pegar a calabresa, vou tirar a pele dela e vou escaldar em água quente. Nossa calabresa já foi escaldada em água quente, agora ela já esfriou e eu vou processar ela no processador, senão você pode ralar também ela no ralo. Nossa calabresa já tá processada. Aqui nós temos calabresa processada, cenoura ralada, cheiro verde picadinho e queijão cremoso, pão bisnaguinha. Eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo, tá bom? Aqui eu juntei todos os ingredientes e agora eu vou fazer uma mistura. Eu não acrescento sal, porque a calabresa mesmo sendo escaldada, ela já tem um pouco de sal, então o sal fica a gosto, tá? Todos os ingredientes misturados, formou uma pastinha, agora nós vamos montar os nossos pãezinhos. Eu vou utilizar rúcula e essa pastinha e azeitona pra decorar. Você também pode usar alface, se você preferir. Eu acho que a rúcula combina muito com calabresa, então eu vou usar rúcula. Aí você vai colocando uma camada do nosso pâté e a folha da rúcula. Aí você tampa. Coloquei a azeitona em cima e espetei com palitinho de madeira. Finalizado, gente. Olha que lindo. Vocês podem enrolar eles naquele papel, aquele filme plástico, pra poder conservar. e levar pra um piquenique, porque não ficaram lindinhos, né? Então, vamos lá. E aí E aí